Eu fiquei grávida, apareceu um problema, e até hoje eu sinto fortes olhos nas minhas costas, e também apareceu um problema no meu olho. Esse olho, direi, cinco dias saiu, tipo um caroço, na parte branca do meu olho, que tem me incomodado. Ela disse que, até quatro anos, ela conversa. Depois dessa manifestação, ela sentiu um problema de dor. Ela disse que, até quatro anos, ela me deu um problema. Ela me deu um problema. O que ele fez? Ele fez um problema. Ele fez um problema, e ele fez um problema. Como ele fez? Como ele fez? Como ele fez? Ele fez um problema. Ele fez um problema. Ele fez um problema. Ele fez um problema. Isso de pé e de ver? De ver direito? Não. Só dói muito. Sente os calor? Está inflamado. Ele sabe poder dormir, que o sangue sente. É que Jesus seja curado. Agora, ele está bem acabado. ... Ele está bem... ... realised... ... ... Desaparei o empalho Desaparei o duelo Duas vezes Esforços agora Paca Paca Para oito Sabe que ele Aplale o Senhor Ele está vivo Nosso Deus é bom Ele apa De fazer o bem no Senhor Ele adora todos os homens Todas as doutes partidas Glória a Deus Sabe que Deus Ele abençoe Tudo é partida Ela está livre Obrigado.